E aí pessoal, beleza? JJ aqui na área para mais um vídeo. Mais um vídeo de quê, pessoal? Aquele vídeo de quê? Sisu! Sisu tá aí na nossa cara! Você precisa entender sobre as notas de corte e aqui, só no canal, pode ver, não tem nenhum outro canal que fala disso, você tem as notas de corte por universidade. Então se a universidade de hoje te interessar, poxa, ou então diz o seu amigo, galera, tem que prestar atenção. Poxa, esse vídeo é super importante, não só para se você tem interesse nessa universidade, mas também para ter uma média, noção do quão varia as notas de corte entre os cursos a cada universidade, entendeu? Então é importante sim que você tenha esse conhecimento, esse vídeo é importante que você assista até o final. Galerinha, tudo tranquilo? Não esquece de dar esse like, se inscrever no canal e ativar o sininho, isso é extremamente importante para que eu dê continuidade com esses vídeos e só tenha o intuito de ajudar vocês, beleza? Vambora, pessoal, vem comigo então para a gente não ficar aqui na enrolação, né? Olha só, antes de tudo, eu quero mostrar para vocês isso daí, que nada mais são do que as minhas playlists, né? Então aqui tem algumas das minhas playlists, esse vídeo vai estar, assim como outras que eu vou trazer sobre o Sisu, aqui na playlist chamada Sisu, faz sentido, né? Então aqui, por exemplo, tem aqui um vídeo antigo, da UFT no Sisu 2021, agora eu estou postando de 2022. Por quê? Porque 2023 é agora, ainda não saiu nota de corte, entendeu? Mas é a última que vocês vão ter noção. Então está tudo bem, então está tudo certo, vamos que vamos, porque você vai ter essa última nota de corte que a gente tem em ciência. Pode ser que mude alguma coisa? Pode, mas, né? Enfim, a tendência é que seja mais ou menos o padrão. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, beleza? Galera, além disso, tem outras playlists que vocês estão olhando aí, de Enem, questões de vestibulares, vagas em universidades, que eu costumo postar aqui direto, né? São vagas remanescentes que surgem. Galera, muitas vezes não precisa nem fazer um vestibular, tá? Só precisa ter uma nota do Enem, entendeu? Então tem que ficar aqui ligado no canal sempre, tá? E dentre outras coisas, beleza? Então, poxa, mais um motivo para você se inscrever, dar esse like, vamos que vamos. Galera, estamos falando de qual universidade? Da UFMG, esse vídeo é inteiro sobre a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, você está olhando aqui em cima, não está? Está olhando aqui em cima o que você está vendo? Nas minhas redes sociais. Então tem o TikTok do Biolução, que eu vou voltar a fazer vídeos lá. Tem o Instagram do Biolução, o bio.local. E também, né, esse canalzinho que eu tenho certeza que você já se inscreveu. Já era para estar inscrito nessa altura do campeonato, né? Beleza? Galera, só para vocês terem uma noção, a UFMG, ela oferece vaga para caramba, hein? Vaga para caramba, muito mais do que a UFRJ, por exemplo. E olha que a UFRJ é uma das universidades, que é o vídeo de ontem que eu fiz, né? É uma das universidades que mais oferece vaga também. Então, poxa, é importante que você fique ligado na UFMG, tá? Então, olha lá. Olha quantas vagas, 6.309 vagas. Muita vaga, galera. Tem universidade aí que está no Sisu que não oferece nem mil vagas. Nem mil, entendeu? Então, você tem 6 mil. Se não me engano, a UFRJ teve 4 mil e pouco, né? Ou seja, bota aí uma média de 2 mil vagas a mais, é coisa para caramba, entendeu? Só que o número de vagas, claro, em relação à UFRJ é menor. Então, são 90 cursos. Lá na UFRJ tinha mais de 100 cursos, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho turmas muito maiores. É basicamente isso. Por quê? Se eu tenho pouco número com muitas turmas, muitos cursos diferentes, cara, é pouquinho a cada curso, né? Pouquinha vaga a cada curso. Se eu tenho muitas vagas e poucos cursos, são muitas vagas por curso, entendeu? Ou seja, a UFRJ é uma oportunidade, sim, para você. Eu acho que você deveria olhar esse vídeo com carinho. Beleza? Vamos lá, vamos começar, então, com as notas de corte. Lembrando, galera, você vai ver aqui, ó, os cursos oferecidos, em geral, são em Montes Claros e Belo Horizonte. Agora, Belo Horizonte é a grande maioria dos cursos, ok? E nota, você está vendo aí siglas? AC é P, PPI, L1, L2? AC é a ampla concorrência, ou seja, a universidade é obrigada a destinar metade das vagas de ampla concorrência, metade para cotas ou ações afirmativas. Dentre as ações afirmativas, nós temos quem estudou o ensino médio completo em escola pública. É a vaga EP que você está vendo aí. Quem acaba se autodeclarando preto, pardo ou indígena, ok? É o PPI. Também temos aquela pessoa que estudou todo o ensino médio em escola pública, mas que também tem baixa renda. Então, é a vaga de cota L1. E a cota L2, que é o PPI, ou seja, autodeclarado preto, pardo ou indígena, mas que também tem baixa renda, beleza? Então, são essas as vagas aí existentes, tá? Então, agora eu vou falar de todas elas. Começando com a administração, que está presente nos dois campos, mas olha a diferença de nota. Em Belo Horizonte, de AC foi para 734, enquanto Montes Claros, 691. Galera, é praticamente aí o quê? Uns 40 pontos. Pô, é ponto pra caramba. Então, se você pode fazer em Montes Claros, se você não acha que tirou por volta, sei lá, de 700 pontos, cara, 700 e pouco, você quer administração? Vai para Montes Claros. Claro, tendo essa possibilidade também, entendeu? Olha lá, EP, 705 com 666. 666, caraca, é muita diferença, galera. PPI, 658 com 627. Poxa, 30 pontos aí. L1, 697 com 646, entendeu? Cara, pô, basicamente aí 50 pontos. É muita diferença, tá? L2, 649 com 618, né? Então, assim, é claro, né? Estou botando aí de forma simplificada, falando de forma simplificada, mas você está vendo os números de qualquer forma, ok? A agronomia, agronomia, então, só oferecido em Montes Claros, hein? Não é oferecido em Belo Horizonte. Temos AC, 656. EP, 637. PPI, 604. L1, 627. E L2, 592. Beleza? Então, acho que a agronomia é também um curso bom, caso você não tenha tirado uma nota tão boa assim e você deseja, né? Realizar esse curso, tá? Bem, agora, outros cursos oferecidos em Belo Horizonte, que, claro, está a grande maioria dos cursos, tá? Antropologia aí, curso diferente, né? Nem toda universidade oferece. A cultura, não, não. A aquacultura também não é oferecido em qualquer lugar, né? Então, é uma oportunidade sim. Arquitetura e urbanismo aí não, aí já é oferecido, tá? Em outros lugares. Então, lá, Antropologia tá com a nota mais ou menos baixa, né? Em relação, obviamente, a outros cursos mais concorridos. Então, é 689, 674, 604, 650 e 595. Então, tá aí, né? Se tu tirou 700 pontos, tá garantido. Aquacultura, também, ó, um número bem baixinho, né? 620, 568, 570, 603, 563, né? Então, em geral, né? Vocês vão ver aqui, em geral, as notas maiores são para ampla concorrência. Depois é P, depois L1, PPI e L2, né? É uma escala, assim, de uma maneira geral, de ordem de nota, né? Decrescente falando, tá? Beleza? É, arquitetura e urbanismo, aí já é o padrão, né? 750 pontos por aí, nesse caso, 748, 631, 675, 695, 655, tá? Beleza? Vamos continuar. Arquivologia. Arquivologia, biblioteconomia e biomedicina. Ó, arquivologia também não é qualquer curso que oferece. Biblioteconomia também não é qualquer universidade que oferece, tá? Então, eu acho que é interessante. Biomedicina também, até, tá? Medicina também. Então, a gente vai ver aí nos próximos vídeos que nem todo curso oferece, nem toda universidade oferece biomedicina. Vamos lá. Arquivologia, 622, 620, 580, 614, 572. Biblioteconomia, 636, 622, 594, 615, 594, de novo. E, biomedicina, 636, olha só, a biomedicina tá baixo, tá? Tá baixo, biomedicina. Em geral, um pouquinho maior. Então, acho que é relevante. Arquivologia e biblioteconomia, eles não têm aí notas tão altas assim, beleza? Então, 594, 715, 594, de novo. Ciências atuariais, pessoal. Olha lá, 700 pontos. Também não é qualquer curso que oferece. Então, olha aqui como o FMG tá oferecendo cursos aí, bem interessantes, bem diferentes, que talvez seja do seu gosto, tá? 700 pontos. EP, 685, 608, 670, 592. Ciência da computação, que muita gente se amarra, né? Então, aí, 774. Já precisa ter uma nota maior, né? 766, 712, 727, 684. Ciências econômicas, 757, 725, 675, 696 e 657. Também aí, razoável, tá? Bem razoável, beleza? Ciências, estamos nas ciências, né? Ciências socioambientais, ciências biológicas, ciências sociais, né? E aí? Ciências socioambientais de nota baixa. Pra você que se interessa, não tirou uma nota tão boa, tá aí. 666, 645, 606, 627, 618. Ciências biológicas, 724, 717, 645, 685, 638. Pra ciências biológicas, tá aí, no padrão, tá? Vai de 700, até no máximo 750, tá? Ciências sociais, 690, 682, 626, 648, 607. Também tá dentro do padrão, tá? Dentro do padrão, quando a gente fala, assim, de cursos, beleza? Que eu costumo ver. Design, direito, educação física. Olha lá, design, 724, 721, 653, 700, 652. Eu acho que tá razoável aí, né? Eu acho que dá pra concorrer. Você que, né? Eu já vi cursos aí com nota maior de design, tá? Direito, também, né? Altinho. Fica por volta de 750, né? Tá um pouquinho mais alto. Claro, é uma universidade mais concorrida. Assim como a UFRJ, no Rio de Janeiro, entendeu? Assim como a USP, que dessa vez não vai participar do SISU, em São Paulo. Então, a nota de corte vai aumentar. 769, 746, 691, 717, 676. Educação física, 694. Tá no padrão, tá? Em torno de 700 pontos mesmo. 700, 650, tá por aí. 694, 681, 628, 674 e 605. Continuando. Enfermagem, 727. Olha, a enfermagem eu acho que é uma oportunidade, né? Porque eu já vi aí em torno de 750. 727, 728, 678, 612 e... Desculpa, 712, né? E 671, tá? Então, acho que pode até ser uma oportunidade. Não tá tão alta assim quanto as outras universidades. E vamos pra engenharias. Porque engenharia também tem curso pra caramba, né? Tá aí. Aeroespacial, galera. Poxa, deve ser muito maneiro. Quem gosta, né, de engenharia... Deus, se eu gostasse dessa parte de matemática, física... Pô, eu acho que eu tentaria uma engenharia aeroespacial que deve ser bem maneiro, cara. Mas, enfim, tá aí. 782, né? Então, pô, é uma nota de corte alta, tá? Bem alta pra engenharia de uma maneira geral. 775, 704, 744, 680. Engenharia ambiental, 720. Acho razoável, pra bom, né? Acho que não tá tão alta assim. 716, 655, 674, 623. Continuando as engenharias. Engenharias de Minas, né? Minas Gerais, engenharias de Minas, faz sentido, né? Então, aí, 707. Não tá alto, tá? Pra quem gosta dessa área, acho que vale a pena se arriscar. 692, 627, 669, 596. Engenharia de Produção. 746, 715, 656, 694, 620. Tá aí, no padrão. Já veio até mais alto, tá? Engenharia elétrica, também no padrão. 745, 735, 672, 699, 646. Continuando. Olha quanta engenharia, né? Engenharia tem aí a rodo, né, galera? Engenharia metalúrgica, pessoal. Cara, engenharia metalúrgica aí, poxa, é um ramo também diferente, né? Nem toda universidade oferece. Então, tá aí. Não tá, tá baixo. Tá na nota de corte. 696, 675, 607, 650, 593. Engenharia química, 767, né? Pô, tá? Altinho, beleza? Tá altinho. Em torno de 750, né? EP, 762, 674, 721, 648. Engenharia de Sistemas, 734. Tá ali de razoável pra alto, né? Pra essa engenharia. 732, 672, 713, 662. Vamos lá, continuando. Engenharia civil de alimentos e florestal. Civil, 723. Acho razoável, né? Nem tão alto, nem tão baixo. Tá no padrão. 711, 641, 684, 633. Engenharia de alimentos. 643, 619, 585, 606, 583. Engenharia florestal. Tá aí. 642, 621, 571. 609, 565. Galera, engenharia de alimentos e florestal. Acho que é uma boa oportunidade aí. Se você não consegue uma engenharia, né? E, cara, você pode ter, não é certo, mas pode ter a possibilidade de transferência. Porque muita gente acaba de destino. Às vezes, sobra essa vaga e tem oportunidade de transferência interna. Eu costumo falar isso muito no meu canal aqui. Nas vagas que a gente tem oportunidades. As vagas chamadas de remanescentes, tá? Então, oportunidade pode surgir. Às vezes, pô, você entra numa engenharia de alimentos porque engenharia tem um ciclo básico, né? Então, você faz o ciclo básico, vai que surge uma engenharia aeroespacial. Oportunidade. Tu faz uma prova, transferência interna e vai que você consegue. É uma oportunidade também, apesar de não ser certo, tá? Agora, terminamos engenharia. Porra, amém, né? Engenharia pra caramba. Estatística, 705. Acho que tá caro esse peixe, né? 688, pra estatística, beleza? 614, 668, 588. Farmácia, 722. Tá no padrão. 717, 661, 693, 653. Filosofia. Filosofia, aí, uma nota um pouquinho mais baixa, né? Menos 700 pontos. Acho que é uma oportunidade. Apesar que, pra filosofia, eu acho que também não tá muito barato esse peixe, não, beleza? Então, 694, 679, 637, 623, 596. Fisioterapia, Fonoaudiologia e Geologia. Fisioterapia, 725, 719, 673, 695, 669. É o padrão, vai. Fonoaudiologia, também padrão, né? Costuma ser um pouquinho mais baixo mesmo. 695, 694, 658, 672, 627. Geologia. Geologia também não é qualquer curso que oferece, né? Tá aí, 701, 694, 636, 664, 619. Tá no padrão, também, tá? Eu acho que poderia ser até um pouquinho menor. Gestão Pública. Olha o curso diferente, né? A UFMG tem vários cursos diferentes, apesar de ter menos cursos que, por exemplo, a UFRJ. 678, 665, 614, 623, 595. História, 722. Acho alto, alto. Gestão Pública, pô, tá no padrão e não é tão alto, né? Mas eu acho alto pra história. 701, 642, 681, 655. Letras. Ali não tem letras portuguesas, letras inglesas. Tá só letras, tá, pessoal? Então, desculpa. Então, é basicamente isso mesmo. 688, 673, 609, 655 e 597, tá? Então, eu acho que tá no padrão. Acho que tá até um pouco baixo, pra ser bem sincero, ok? Medicina Veterinária, Medicina agora. Então, são cursos aí bem, bem, bem complicados. Vai lá. Medicina Veterinária, 746, 733, 685, 711, 678. Tá tocando o interfone, eu vou deixar mesmo, porque é isso. Não sei se vocês estão ouvindo. Medicina, 811. Caro, né? Medicina Veterinária, eu nem acho que tá tão assim, mas Medicina tá. 811, 797, 758, 775, 748, né? Então, muito, muito, muito alto. Museologia, 645, 637, 598, 617, 569. Não tá alto, mas tá no padrão dentro de Museologia. Nutrição, 732, 723, 658, 689 e 644. Tá no padrão também. Eu acho que já vi até maiores de 750, tá? Odonto, 755. Não acho que tá tão alto assim. Já vi. A universidade muito concorrida, como o FMG, eu acho que não tá tão alto assim não, tá? Mas Odonto é caro o peixe. 743, 699, 733, 793. Para de tocar, cacete. Pedagogia, 663, 643, 607, 646, 601, né? Acho razoável também. Psicologia, 756. Tá alto, né? Mas é esse o padrão mesmo de psicologia, tá? 745, 696, 725, 683. Publicidade e propaganda, 733, 717, 1080, 715, 678. Tá aí no padrão. Acho que tá até um pouquinho alto, tá? Química, 711, 701, 646, 680, 614. Padrão, padrão. É esse mesmo. Radiologia. Radiologia eu acho que tá bom, hein? 649, 643, 625, 628, 616. Cara, eu acho que, né? Você que não tirou nota alta. Tem interesse? Tá aí. Acho que é uma área interessante também. Relações internacionais. 747, 727, 670, 693 e 662. Tá alto também, mas é o padrão, tá, galera? Sistema da informação, 740, 739, 696, 709, 674. Também acho que é aí o padrão, tá? Terapia ocupacional, turismo e zootecnia. Vamos lá? Terapia ocupacional, 677, 667, 622, 666, 620. Tá aí. Curso interessante. Se você não tirou nota tão alta assim, tá aí. Oportunidade. Turismo, 651, 632, 597, 630, 577. Também padrão, tá? Não é autoturismo, não. Isotecnia, por final. 638, 635, 596, 618, 563. Pô, tá baixo também. Acho que tá baixo, hein? Aí, interessante. Beleza, galera? Não esquece, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ter mais vídeos aqui a respeito disso. Eu espero poder ajudá-los bastante. Vamos, amanhã tem mais uma universidade pra gente tratar. Valeu, galera. Um grande beijo, boa semana e tchau, tchau.